Ah, então, peraí, é pra usar a bola de neve? Não, foi só o teste. Não, 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 não. Ovo não. Ovo no vale, meu irmão. Corre. Como assim, mano? Não tô entendendo mais nada. Mano, daqui é uma raposa ou é um cavalo? Ô, Túlio, eu vou falar pra você. O Iago já tá lá em Beverly Hills, mano. Ah, meu amigo. Ele tá em Beverly Hills, meu irmão. Mano, vem uma raposa, velho. Não é uma raposa, é um cavalo. Mano, é sério. Como que eu vou apertar o botão agora? Não tem como, velho. Opa, mano. Estamos aqui com mais um vídeo. Pessoal e novamente, família K. Estamos aqui com mais um vídeo com a família Craft. Então, já chega a fazer o seguinte. Dar aquele soco no gostei, aquele... Vou adorando joinha. Mas também eu vou lançar um desafio aqui. Se esse vídeo bater 6 mil comentários, eu vou gravar um vídeo fantasiado com o que vocês pedirem. Eu vou fazer uma enquete no Insta e vocês vão escolher a fantasia que o Mano Paul vai usar. Então, bora 6 mil comentários, mas também deixe que ele gostei. Tá certo? Então, vamos pro vídeo. Ué! Galera, estamos aqui com mais um mapa muito top de corrida de Lucky Block. E aqui junto comigo, eu tenho ele. Authentic Games, que tá com o nick diferenciado. E aí, galera? Beleza? Aqui quem fala é o Authentic... Pocão, mano. Eu tava desembaralhando o embaralhado aqui, velho. Mas eu já tô de boa. Tô ligado que você já tava bagunçando o mapa, né? E nós temos aqui ele, que tem o nome mais diferente do mundo. Ele tem assado do sobrenome. Iago. Opa! Galera, o nome do Iago é Iago Assado. Mano, ele... Ele assa o quê? Batata? Não, mano. Não, mano. Tô sendo molinado. Mas, galera, cá estamos aqui. A família Craft não está completa, mas estamos aqui com uma pequena parte dela. Pocão, é os Vingadores sem o Batman, né? Sem o Miran. Sem o Batman? É o Miran. O Miran tá fazendo live. Mas, galera, se você quer mais vídeos assim com a família Cré, já deixa aquele gostei aqui embaixo e eu vou fazer uma seguinte pergunta. Eu não. O Authentic vai perguntar e vocês vão responder aqui nos comentários. Pergunta alguma coisa, Tully. Eu quero saber, Pocão, se vermelho com azul dá roxo, que cor forma vermelho com amarelo, velho. Galera, que cor forma vermelho com amarelo? Então, comenta aqui embaixo nos comentários. Eu vou estar deixando aquele coraçãozinho. E também, olha só esse comentário que apareceu na tela. É do último vídeo. Eu tô fazendo isso todos os dias. Tô mostrando alguns comentários aqui na tela pra você ver a galera bacana que deixa aquele comentário pensado, aquele comentário fofinho. Tá certo? Então, Tully, vamos pra corrida? Então, Bogão, você chegou a ver aqui os aviões? Qual que é o nome? Mano, esse daqui tá mais pro pardal do que pro gavião. É o pardalzinho. O galvão Bueno tá aqui, Pocão. Atenção, amigos da Rede Bobo. Amigos ligados na Rede Globo. Você louco do... Oh, não. Que isso? Eita. Que isso? Não! Amigos ligados na Rede Globo. Ladies and gentlemen. Hello, welcome to the Lucky Block Race. Lucky Glocks. I'm Bob. Olha ele falando. Tá, o Zion. Uhu! Olha a primeira torcida. Resumindo, a gente vai ter que correr a milhão. Ih, vai ter PVP, meu irmão. Nossa! Pocão, vira o Power Rangers. Aqui, ó. Eu sou o Power Rangers. Eu sou o Power Rangers. Eu sou o Azul. Vai. Start. Start. Ready! Set! Go! Go, meu irmão! Valendo! Ai, tá explodindo. Ai, tá explodindo. Sorte, um soldadinho. Eita, soltou um pum. Nossa, mano. Ai, peidaram ali, velho. Você escutou? Que isso? Eu ouvi o Cocô. É isso. O quê? Mano, apareceu o Gasparzinho aqui, cara. Spock Channel soltou um pum. Ai, aranha! Olha o Miranha, Pocão. Não, não, não. O Miranha tá aqui, meu irmão. O Miranha tá aqui, meu irmão. Ai, lava, 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 lava. Sai, Miranha. Não, não. Nossa, mano. Lava. Olha, já vi o Miranha caindo ali, ó. Mano, o Miranha veio tretar comigo, Pog Potter. O que é isso? Já caiu aqui. O Cocão tá caindo. Ai, lava. Lava, 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 lava. Corre com o chão aqui, ó. Lava, meu amigo. Nossa, meu Deus. Beleza. Ó, tô atravessando o chão. É lava, meu irmão. Ai. Não, não, não. Aquele bicho que tá com o negocinho que voa, velho. A lava. Negocinho que voa. Ah, não. Tô voando. Tô voando e tô lavado, velho. Ó, só uma coisa que eu não entendi. O cara vai lá, apresenta a Lady Zetjama. Só que daí ele fala boa sorte e fala que a gente vai ter o PVP. E Lady Zetjama. E a gente decide correr. É, meu irmão. Tá tudo errado isso. O Cocão, vou tacar o Miranha em você, hein, velho. Não, 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 não. Valeu. Ah, tá de boa, tá de boa. The Green Team has finished the first level. Não, 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 não. Já abri a... Não, não, não. Você já terminou o primeiro? Não, não. Não. Ai, tô subindo, velho. Não, não, não. Tem um Xeréque aqui. Sai, Xeréque. Aí. Nossa. Quase eu morro, velho. É isso, mano. Ah, não. Não gosto desses paranámen. Ih, tem um fantasma. Vai sair. Vai. Vai. Vai ter... Não, mano. Ah, não. Não. Sai. Ai, violência. Ai. Ai, tomei. Só aceitei, meu irmão. Só aceitei. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo que eu me esquilo, meu parceiro. Mano, eu quero ver quem na hora do PVP vai ficar falando, vem tranquilo, vem tranquilo. Eu, mano, eu já vou falar, vem tranquilo, meu parceiro. Vem tranquilo, meu parceiro. Vem, vem tranquilo. Só vem como você consegue, né, meu mano. Ah, não. Cai dentro do negócio. The Red Team has finished the second level. Mano, ele vazou das galinhas. Fecha a porta. Sai daqui. Sai daqui, meu irmão. Ai, mano. Sabia que eu descobri um jeito de sair de dentro daquele vidro de obsidian, velho? Como? Como? Se você nadar, se você nadar correndo, você consegue ir pra janelinha. E na janelinha... Ai, chupa de TNT. Ai, mano, o que é isso, velho? É verdade. Você deu certo aí, Pock, pra ti? Aham. Então você salvou o spot, então, com essa ideia. Eu ganhei bola de neve, mano. Serve pra alguma coisa. Ah, então, peraí. É pra eu usar bola de neve? Não, foi só o teste. Focão, então cada um tem, mano, o teste que precisa, né? Sai daqui. Nossa, tem um monte de galinha atrás de mim, mano. O que eu faço? E aí, Parkinson Boxer? Corre. Nossa, mas aí é a... Ah, moleque! Não, você tá de brincadeira comigo. Que o Iago já tá mó longe. Qual foi? Qual foi, cara? Você tá in-level, Iago? Mano, ele tá quietinho. Eu tô quase lá já, meu amigo. Toma a ponta, velho! Nossa, tem de quanto que é a ponta no Minecraft. O pinto 10. Deu, mano, é Foxy! The Red Team has finished the third level. Não! Invação das Miranhas! Invação das Miranhas! Ei, Miranhas, men! Não, 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 não! Socorro! Ovo não! Ovo não vale, meu irmão! Toma a Miranhas, men! Corre! Sai! Que nice! Mano, como você veio pra cá, meu irmão? Como assim, mano? Não tô entendendo mais nada. Mano, não, não acredito que você fez isso. Sai daqui, Miranhas, men! Sai daqui! Não, ele me derrubou, mano. Galera, só tem uma coisa pra falar lá mesmo. The Red Team has finished the fourth level. Você fica tretando comigo? Mano, não acredito, mano. Ele me atrasou demais, mano. Sai! Mano, daqui é uma raposa ou é um cavalo? Ei, Pocão! Eu soltei flatulências. Oi, Pocão, você tá? Você tá? Ah, não! Eu tô plátulo. Tá farto, mano. Sai daqui, Miranhas, men! O que é isso aí? The Green Team has finished the third level. Ô, Túrio, eu vou falar pra você. O Iago já tá lá em Beverly Hills, mano. A Beverly Hills, pô. Ele tá em Beverly Hills, meu irmão. The Blue Team has finished the third level. The Red Team gets 3 points for finishing. Vem, meu irmão! Pocão ainda tô aqui no meio da corrida, velho. Deixa eu ver. Olha pra cima. Eu tô mó concentrado aqui na minha... Tá concentrado? Ah, você tá fazendo atrapalhadas com nós. Cadê? 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 Cadê eles? Cadê eles? Ai! Mano, veio uma raposa, velho! Não é uma raposa, é um cavalo. The Blue Team has finished the fourth level. E aí, Pocão? Vai, finisinho. Vai, vai. O Poc tá chegando, hein? Eu finichei o first level. O Mano Poc caiu. O Mano Poc caiu. Ah, meu irmão. Calma, calma. Vai ter retorno. Retorno. Não, olha ele já vindo aqui, ó. Tentando. Não! Eu não acredito! Sai daqui! Ah, não! Ah, mano, ele é sujo! Não! Ah, mano, não acredito que ele fez isso comigo, mano. Galera, galera, só pra falar, ó. Eu morri uma vez. O azul morreu oito e o verde, mano, o pó morreu onze. Um pouquinho a gente morre mesmo. No bocão. Ah, não, mano. Sai daí, velho. Não! Não, é sujeira isso. Sujeirinha. Ah, não dá pra atrapalhar aqui. Não, mano! Mano, é sério. Como que eu vou apertar o botão agora? Não tem como, velho. Pocão, você vai me esperar passar a corrida. Mano, é sério. Agora não tem... Mano, olha o que ele fez, mano! Mano, não tem como. Nossa, mano. Alguém... Nossa, mano. Tu, eu não tenho como apertar o botão, velho. Não vou terminar. Mano, o que você fez com o mano? Ele colocou o Bad Rock na frente. Ele colocou o Bad Rock. Você colocou o Bad Rock. Não, mas, ô, Spock, eu acho que se o T.T. terminar, acho que acaba, entendeu? Mano! Ele é muito sujo, velho! Spock, algumas coisas acontecem. Não, eu tô indignado, velho. Mano, olha lá. Até agora eu não consegui terminar a minha corrida. Imagina se você tivesse esperado, velho. Ó, ó, vou falar pra vocês. Já tá dando soninha aqui, já no pódio, galera. Não pode, eu tô no pódio. O Pocão vai ter quebrar por trás do negócio. Pode ir? Nossa, lá ele vai passar. Isso vai dar... Dá pra fazer, Poc, por trás? Não tem um botão pra colocar ali. Pega lá embaixo, Pocão. Busca do outro, velho. The Blue Team finished all the levels. Vamos ver. Será que eu consigo ver o T.T.? Será que o T.T. tá por aqui? Tá, Iago, olha aí. Ah, olha aqui. Ah! Onde você tava, Iago? Eu? Tava aqui, mano. Tava do outro lado, tava vendo. Mano, olha o que ele fez, velho. Agora tem que esperar o Spock, mano. Ah, é que é pra ficar bem nos outros jogando? Aham. É, mano. Ó, mano. Ele trapaceou. Não, galera. Hashtag trapaceiro, mano. Cadê, mano? Eu tô tendo que ver o Poc. O Poc tá lá em cima, ó. O Poc tá lá em cima, mano, ó. Calma aí, Pocão. Eu vou fazer o seguinte, ó. Poc, eu vou te dar uma ajudinha. Não, ajudinha o que você fez, meu irmão. Ó, Poc. Mano, desbloquear opções de modelo. Tá, beleza. Agora o que eu vou fazer, velho? Agora você libera a picareta de diamante pro pó. Mano, aventura. Não, a picareta de diamante não quebra, Bedrock. Pocão? Bedrock? Ativei em cheats, velho. Pode digitar a barra. Digita aí, velho. Não, mano, mas... Eu tento dar, você tira o Bedrock. Não dá, não dá. Eu ganhei, velho. Pode ser que eu ganhei o Bedrock. Que mod. Ó, Pocão, vou pôr criativa. Vê se mudou aí pra todo mundo. Vai, não. Não mudou, não. Não mudou pra mim. Mano, ele estragou o brinquedo, velho. Mano. Você quer que eu passei alguma coisa? O que foi aqui? Desbloqueia a passagezinha pra mim. Que sujinho. Eu tentei pegar o botão do seu lá, só que não tinha botão. Ah, mano. Era pra eu ter ganhado isso, velho. Pocão, olha o que era pra você ter feito, velho. Era pra você ter descido. É verdade, não tem botão mais, velho. É, sai o botão. Tem sim. Lógico que tem embaixo, velho. Era pra você ter indo embaixo pegar o botão. Vai lá. Vamos tentar. Tem botão. Não, vamos usar essa cabecinha sua pra pensar, ó. Pega. Não, é com picareta, né, Poc? Não dá, ó. Não, peguei, peguei, peguei. Aí, ó. Olha lá. Pó, ele veio... Deixa eu voltar lá agora pro Iago, né, velho. Dá TP, dá TP. Dá TP. Por isso que, Pocão, eu tinha certeza desde o começo que era pra você ter feito isso, né, velho. Tá, aham. Mano, olha o que ele fez, velho. Não tô acreditando, mano. Galera, ele voltou as origens, mano. Ah, eu caí de novo, ó lá, ó. Ah, não, mano. Já tô maquiado. Pocão já... Pocão, era só você ter pegado uma pedra e transformado ela em, mano. Se a vida te dá limão... Pocão, sabe por que eu fiz isso? Ah. Pra mostrar que se a vida te deu limões, o que você vai fazer com ele, velho? Limonadas. E você tá fazendo uma limonada com o que aconteceu com você? Nada. Da limonada eu só tô fazendo nada. Você tá fugindo do problema, Poc, em vez de enfrentá-lo, velho. Não dá. Olha lá, não dá. Você colocou o botão? Coloquei. Não funcionou? Não. Nossa. Eu tenho que voltar lá. Calma aí, mano. Ah! Ai, que é isso? Que é isso? Agora é, ó. É, agora é o PvP. Se preparem. Se preparem. It's PvP time. PvP match begins in 30 seconds. And the team with the least amount of deaths is... The Red Team. They get two points for dying the least. PvP match begins in 5, 4, 3, 2, 1, fight! Ai! Que é isso? Não! Não, 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 não! Ei, que é isso, mano? Que é isso? O Spock tem que focar o Spock! Por que focar o Spock, mano? Por que que tá o dois focando em mim, mano? Não, não, não. O Spock is dead! Beleza? Vem, mano. Vem, mano, VT. O Spock olhado tá com a espada, mano. Vem, mano, VT. Mano, ele tá com a espada, mano. Toma, mano. Toma, mano. Vem, vem pro Fute, meu parceiro. Vem pro Fute. Vem tranquilo, vem tranquilo. Toma, toma, vem pro Fute. Ei, tá lá, o Trapal, onde que era isso, ó. Vem tranquilo, vem tranquilo. Toma, também, toma. Veste comigo, não. Veste comigo, não. Ai. Veste comigo. Olha lá, olha lá, olha lá. Vem cá. Galera, comenta aí quem vocês acham que vai ganhar. Toma, toma, toma. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Ah, não. Pode não, ó. Toma também. Vem tranquilo. E aí, Yagos. Deu sorte que eu não peguei. Vai, meu irmãozinho. Eita. Mano, eu vou vendo. Mano. Seu barco túnel. Seu barco túnel. Seu barco túnel. Volta aqui, mano. Não, não, mano. Não, não. Ele vai acabar se prendendo. Eu virei o Miranha, porra. O Miranha. Mano, reverso, reverso. Nossa. Mano, você pega isso daí, velho. Ai. Não, mano. Olha, ele vai correr quando chegar perto dele, a Ender Pérola na mão. Não. 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 Toma, toma. Eu corro. Não. O que é isso, mano? Vem, Yagos. O que é isso? Vem tranquilo. 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 Vem... Ai, meu irmão. O meu irmão, vai... Não. O meu irmão. E o vencedor é... Aê. 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 O meu irmão. Aê. Eu sou cara, meu irmão. O que é óbvio. Ele tá aproveitando a vitória dele, a doce vitória dele e foi. É, olha. Você tropeu assim, mano. Olha pra cima, olha pro lado, olha pro lado. E ai, meu irmão. O que é isso? Não tô perto Não Tô ficando tostadinho, meu irmão Mas galera, parabéns pro Iago Muito obrigado, Túnel, pela participação Muito obrigado, Iagão Aqui no final, galera, vai ter dois videozinhos Pra você continuar assistindo Mano Pó Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É tudo aqui, é brincadeirinha Tá certo? Um beijo Um abraço, deixe que ele gostei, caso você não tenha deixado Se inscreva no canal do Túnel e do Iago Tá aqui embaixo na descrição, tá certo? Um beijo, tchau! 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 Um beijo, tchau!